Música Dando continuidade à administração pública, mas não fazendo parte da administração pública, dando continuidade só do assunto, a administração pública direta e indireta acabou. O que nós falaremos agora aqui são de outros entes, outros segmentos que não fazem parte da administração pública, mas estão ali coladinho com o Gugu, estão junto aqui, que são os primeiros, segundos e terceiros setores. Já se fala, já se fala com muita força no quarto setor. O primeiro setor é o Estado, o primeiro setor é o Estado. O segundo setor é o mercado formal. E o terceiro Estado, que realmente nos interessa, são as entidades para-estatais. Mas pelo amor de Deus, olhem aqui, Ronaldo, Mau Mau e Periguetes, olhem aqui, olhem todos aqui. Quando eu falo para vocês que o terceiro setor é composto por entidades para-estatais, é porque toda a doutrina fala isso, jurisprudência inclusive. Porém, esses entes para-estatais, dali, não tem nada a ver com os entes para-estatais que nós vimos agora, autarquias, fundações, sociedades, empresas públicas, tá? É só, diríamos assim, uma linguagem juridicamente coloquial. Diríamos assim, ok? Então, esses entes do terceiro setor, eles são pessoas jurídicas, são pessoas jurídicas da sociedade civil que objetivam ajudar a administração pública. não fazem parte da administração pública. Eles vão querer confundir vocês nesse aspecto, ok? Eles querem simplesmente prestar uma atividade que seja de interesse público, ok? E o quarto setor, que eu falei para vocês agora há pouco, que nós estamos falando com muita força, com bastante força, esse quarto setor seria o mercado informal. Seria o sacoleiro, seria aquele mecânico que não é formalizado, ok? Seria aquele sujeito que vende lanches em fórum, lá com sua lancheirinha, com sua térmica, vai vender salgadinho e lanche e sonho no fórum, nos prédios por aí, né? Acho que todo fórum do sul do mundo é assim, né? Tem um sujeitinho que vai lá com a sua lancheirinha para vender, né? Ok? Pois bem, então são os serviços sociais autônomos, são as organizações da sociedade civil de interesse público, ok? E mais uma aqui que nós veremos. Primeiro são os serviços sociais, todas! Todas pessoas jurídicas de direito privado. Todas, não tem absolutamente nada a ver com a administração pública, irão, mediante evidente remuneração, auxiliar a administração pública em alguns segmentos. Por exemplo, os serviços sociais autônomos, os serviços sociais autônomos, eles formam o que a gente chama de sistema S, que é o SESC, SENAI, SENAIT e por aí vai. Sibrae, SENAI, SESI, ok? São todas pessoas de direito privado que objetivam, saúde, que objetivam o auxílio profissional. Seja o auxílio de assistência social profissional, seja o auxílio de ensino profissional, ok? Seja o auxílio, ok? Daquelas escolas profissionalizantes. Todas, todas essas entidades que formam o sistema S são pessoas jurídicas de direito privado, não integram a administração pública, não integram a administração pública e, além disso, não têm fins lucrativos. Não têm fins lucrativos. Agora, um detalhe, Ronaldo, se porventura os serviços sociais autônomos, por qualquer motivo, receberem verbas públicas, eles terão que prestar contas ao respectivo tribunal de contas. Eles são pessoas jurídicas de direito privado, não têm nada a ver com a administração pública, não têm fins lucrativos, porém, se receberem verbas públicas, auxílio financeiro público, deverão prestar contas ao tribunal de contas por uma razão constitucionalmente lógica, ok? Aí nós temos agora as organizações sociais. E as organizações sociais se diferem das organizações da sociedade civil de interesse público. Pode ver ali a lei 9790 de 99 e aqui a lei 9637 de 98. As organizações sociais também são pessoas jurídicas de direito privado, não têm nada a ver, não integram a administração pública, ok? Não têm fins lucrativos, se submete integralmente ao regime de direito privado com derrogações do direito público. E também, se receberem verbas públicas, deverão prestar contas com o respectivo tribunal de contas. Deverão prestar contas com o respectivo tribunal de contas. Mas qual que é o objetivo de uma organização social? O objetivo de uma organização social, ok, é atuar em todas as áreas sociais. Ensino, cultura, saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente e tantas outras. Mas qual que é o objetivo de uma organização social que não o desvio de dinheiro? Estou brincando. Tem muitas organizações sociais sérias aí, entendeu? Vamos montar uma? Vamos. Uma organização social para o incentivo ao estudo da OAB. Recebendo aí 120 milhões por mês da União. Não, daí para dar cursinho para o pessoal. Não, daí quebra dos caras. Não dá, não dá. Vamos deixar essa ideia de lado, né? Então, veja. Nós montamos lá uma ONG pró-estudante de direito. Não, pró-OAB. É, caixa 3 também, né? Caixa 2, 3, né? Bom, mas qual que é o objetivo dessas organizações sociais? É firmar um contrato de gestão, um contrato de gestão, para cumprir algumas metas. Vocês se lembram do ano passado, que houve um escândalo daquele programa Terceiro Tempo, do Ministério do Esporte? que era um programa que desenvolvia, que objetivava desenvolver, incentivar, fomentar o esporte nas escolas públicas? Entendeu? Então, foram criadas várias organizações sociais para esse objetivo. O Ministério do Esporte repassava dinheiro para eles. Certo? Eles tinham que cumprir algumas metas. Tipo, fomentar o atletismo, o futebol, o voleibol, o basquetebol, o handebol, e por aí vai. O pinguebol, né? Tudo mais. Então, como é que funciona? Essa organização social celebra um contrato de gestão, celebra um contrato de gestão com a administração pública para cumprir as metas, essas que eu acabei de falar para vocês, no caso do programa Terceiro Tempo. Caso não cumpra essas metas, ok? O Poder Executivo, que qualificou aquela organização social como de interesse social ou utilidade pública, corta o contrato de gestão e, além disso, além disso, o Poder Executivo punirá os responsáveis pelo não cumprimento daquela meta. Ok? Beleza? Então, veja, nós temos a organização social, repito, pessoa, jurídica e direito privado, não tem nada a ver em termos estruturais com a administração pública, não pode ter fins lucrativos, não pode ter fins lucrativos. Se recebendo, como de fato recebe, a qualificação de interesse social ou de utilidade pública, receberá o repasse de incentivos públicos, de verbas públicas, por isso terá que prestar contas, contas ao respectivo Tribunal de Contas. e, por tudo isso, por tudo isso, ela, para tudo isso, ela deverá celebrar um contrato de gestão. Tá, por enquanto, vocês não estão vislumbrando nada de especial, mas, a partir do próximo slide, eu farei contrapontos e vocês perceberão o que tem de especial. Agora, nós falaremos das OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. é quase tudo igual à Organização Social. É quase tudo igual à da Organização Social. Primeira diferença. Primeira diferença. A Organização Social celebra um contrato de gestão. Celebra um contrato de gestão. A OSCIP celebra um termo de parceria. Putz, como é que você vai lembrar disso na prova? Quer uma dica? Você que está com o braço cruzado aí. Quer uma dica? Ela está olhando para mim, mas agora, 4h40 da manhã, ela está olhando para mim, mas pensando no George Clooney. Certeza, não é verdade? Você está pensando na tua cama, né? Fala a verdade. Com o George Clooney, não. Para com isso. Só na cama. Só na cama. Olha aqui. Escreva aí no seu caderno, OSCIP, O-S-C-I-P. Ela até se arrumou agora lá. Ela até deu uma esticada aí. O-S-C-I-P. OSCIP. Escreveu? Deixa eu ver se escreveu mesmo. OSCIP. Faltou o P no final. Qual que é a última letra? Qual que é a última letra? P. P do quê? Não. P de parceria. P de parceria. P de parceria. Aí você vai lembrar que a OSCIP não celebra um contrato de gestão, mas sim um termo de parceria. Celebra um termo de parceria. Primeira diferença. Com organização social, celebra um contrato de gestão. Então, a OSCIP celebra um termo de parceria. A organização social, a organização social, ela recebe a qualificação de entidade de utilidade pública ou de interesse social pelo poder executivo. A OSCIP, a OSCIP recebe do Ministério da Justiça. E aqui, infelizmente, eu não tenho dica, eu tenho que decorar. Infelizmente, eu não tenho dica, eu tenho que decorar. A organização social recebe a qualificação de utilidade pública ou interesse social pelo poder executivo. Pelo poder executivo. E a OSCIP pelo Ministério da Justiça. Pelo Ministério da Justiça. No mais, ambas são iguais. No mais, ambas são iguais. Eu falei pra vocês da regra de escovar os dentes ou não? Não falei? Então, veja. Você tem tantos dias pro teu exame da OAB. Conta esses dias e multiplica por dois. Ah, eu tenho 30 dias pro exame da OAB. Multiplica por dois, 60. Por que que eu falei, por que multiplica por dois? Se você sai de manhã de casa e volta pra dormir, você pelo menos duas vezes por dia, você vai escovar os dentes na tua casa. Ok? Então, 30 vezes 2, 60. Por que que eu tô falando de escovar os dentes? Porque se você começa a pegar essas regrinhas, escrever no papel, tipo post-it ou não, você imprime no computador e cola do lado do espelho do teu banheiro, você estará escovando os dentes e lendo. Organização social, poder executivo, contrato de gestão, OSCIP, Ministério da Justiça, tema de parceria. E várias outras regrinhas que nós passamos aqui pra vocês, eu e os demais professores. Então, dificilmente você leria novamente esse assunto 60 vezes. Mas se você começar, coloca a estrutura formal da administração pública, macetinha dos atos administrativos, valita, foficômico, nós já veremos. Coloca aquilo do ladinho, encha o teu espelho, em torno do teu espelho, desses assuntos. Imprima, plastifique, coloque no box do teu banheiro, você tá lá tomando banho e tá lendo aquilo lá. Isso não é ficar bitolado não, cara, isso é foco. Isso é foco. E às vezes vocês deixam de estudar, não por preguiça, por vagabundade, por nada. Por falta de foco. Se em cada lugar da tua casa, se abre a tua gaveta de zorba lá ou de calcinha, você vê lá. Regra do valita, do foficômico, você já vai dar uma lidinha. Você vai lá, de repente, abre a tua gaveta lá, topa o teu guarda-roupa, você vai encontrar, de repente, a classificação das imunidades que nós já vimos. E assim você faz com todo mundo. Isso é foco. Porque no abrir a gaveta, você vai lembrar que tem a regra do valita, do foficômico, e você vai lembrar o que que é. Você vai gastar 15 segundos. E cada vez menos segundos. Isso é foco. Aí chega na hora da prova, cai o negócio sobre alta administrativa, você lembra que tinha lá uma regra de valita, do foficômico, mas não vai lembrar o que que é. Aí você vai ficar puto e puta da cara. Isso é foco, não é ficar bitolado. Beleza? Isso é importante. Isso é importante. Aí está com teu namorado, com teu marido, com teu noivo, tira a roupa dele, só um pouquinho, cola, pá, 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 pá. E assim vai, né? Aí dependendo, você coloca a regra inteira, dicas de direito administrativo, coloca só o, ali, o Fafcom, né? Já que está no ato mesmo, vai lá, né? Olha aqui. Isso aqui é importante. As organizações civis e, desculpa, as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público podem ser contratadas diretamente pela administração pública sem licitation. Quer dizer, é um caso de dispensa de licitação. É um caso de dispensa de licitação. Isso aqui é importantíssimo. É muito importante. Lógico, tudo que eu falo é importante, mas quando eu falo que é muito importante, isso aqui é bem possível que caia na prova de vocês. não é? É um caso de que cũng é�� podía UM,